Bom, ora, vamos lá então! Sim, parece-me que sim, parece-me que está já bastante afiadinha, uma maravilha, sempre como a gente gosta, uma faca bem afiada, que é para trabalharmos então em condições aqui na cozinha. Bem vindos às maluquizes na cozinha com o Capitão das molhas novamente. Pessoal, pois é, mais um dia, mais um jantar, desta vez vamos sim preparar mais uma refeição, neste caso o meu jantar porque a fomeca já aperta e tem de se preparar aqui qualquer coisa, desde já. Muito obrigado se estás a ver este vídeo, se ainda não és subscrito, subscreve, se ainda não fizeste um like o que é que estás à espera e já agora deixa aí o teu comentário e faz também da like também aí em baixo. Pessoal, hoje o que é que temos aqui para este jantar, este cardápio de coisas boas? para avaliar, um pouco de Nutella porque vai saber muito bem juntamente aqui o que vamos comprar. Então, prato do dia, baguete ou a baguete, uma baguetezinha meio fresca, comprada ontem e já parece um calhau, mas é possível um pão geninho ou para nada pá. Ora então baguete, temos aqui um peitinho de peru, e temos aqui um bom original, limiante, aquele cajinho à maneira para pormos aqui nesta santoca e umas filhinhas de alface, umas coisas verdes para ficar tudo não tão injetivo, para ficar tudo mais gostoso. Aqui a preparação vai ser baguete, vamos barrar depois um bocadinho ali com a grande Nutella, vamos espatar com o fiambarinho, fiambarinho não, primeiro um cajinho para tornar aquilo tipo impermeável, depois pormos no fiambarinho de peru, perua ou aquilo que for, alfacinha à madeira, fechamos, fica pronto para dar uma grande tranquilidade. Bom, vamos lá então, alface vem para aqui, não é preciso para já, vou ficar mais para trás, então a Nutella vai para aqui, vamos cortar o pão, depois vamos torrá-lo um bocadinho também. Ora vejamos este tempo aqui, vamos precisar aqui do nosso amigo, para tostar o pão, vai ficar aqui deste lado também, vamos começar por abrir este pãozinho, este pãozinho que já está mais rigido que outra coisa qualquer. Ora, desembarcamos do sabre, ok, uuuhuuu, btsch, rock art, e para vocês terem noção de rigidez com o puxadinho, comprado ontem, está bem meus amigos, comprado ontem. Vamos então, isto não vai dar para cortar com esta faca, não vai dar não senhora. Com esta faca não vai dar não senhora. Bom, temos que arranjar aqui de maneira mais eficiente cortar aqui este pãozinho porque este não vai ter maçã desdito também. Para aí assim, uma grande baguete, queixo, 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 quemixo, porque isto é o meu jantar, por isso, aliás, se for assim deste tamanho melhor ainda. Vamos cortar aqui as pontas e depois abrir-lo. Vamos a isso, vamos precisar de qualquer coisa mais eficiente para cortar este pão. Ahhh cá está, hoje temos a famosa rebarbadora, a mais conhecida por distribuidoras de lares e esta ferramenta com tudo e mais alguma coisa, vamos ver se conseguimos cortar este pão com esta. Maravilha, vamos lá! Uau, impecável, um corte, bom deste lado muito bom, mas aquilo que temos a fazer é, aquilo que tem de ser feito, vamos ter que para já de por questões higiênicas, vamos cortar aqui um bocado deste pão, só para não pegar aqui com quem sabe que restos é que aquela rebarbadora já tinha, cá está, agora sim prontíssimo para abrirmos e fazermos aqui a sandóquia, vejamos, vamos abrir aqui ao meio para pôr o conteúdo, quase, quase, Uau, bem, totalmente escancarada, a baguete está pronta para dar um óbvio, só vos digo uma coisa, está rígida como um sapato, bem, ok, por fora, pelo menos por fora está rígida, por dentro, por dentro ainda está, por dentro ainda está a mulinha, eu como quero isto um bocadinho mais crocante, vamos dar aqui um bocadinho de lume, pelo menos por cima, para ter um aspecto mais engraçado. Já cheirá-te um rabo! Bom, meus amigos, não façam isto em casa, isto é, de fato, obra num profissional, um ameno, muitos anos de experiência, a queimar comidas e irem para o lixo! Prontíssimo, só dar aqui uma limpezazinha muito rápida na mesa, está cheio de pão. Agora, vamos aí, estamos prontos então para seguir em frente e agora sim, vamos barrar, vamos barrar este pão com Nutella, uma camada muito fininha, só de um lado, nada de exageros, mas não quero dizer que muitas calorias, queremos sim, um bocadinho de avelã que está lá dentro, a Nutella muito boa em avelã, algum cacau, o que também dá alguma energia ao organismo, pronto, ainda vamos pescar a dor de fiebre do peru, temos ali o queijinho, temos a alface, maravilha, já estava aqui a repelir o tomate, eu sei, mas o tomate depois vai esmigalhar, alagame de líquido e não quer que, sente-se o impacto todo, está bem pessoal? Vejamos, a colherzinha da maneira, vamos barrar então esta Nutella muito rapidamente, se ainda tiver aqui umas coisinhas parecidas com o Pintarol é normal, de vídeos anteriores, nada se desperdiça, vamos barrar então aqui um bocadinho de Nutella com a colher, barra-se bem melhor do que uma faca, que é redonda, encaixa bem no pão, é muito a porreira, ok chega, não vamos abusar muito, já abusando né, abusar muito a Nutella, humm que cheirinho, humm que cheirinho, que cheirinho, está pronto, Nutella mais que barrada, humm, não seria um problema culinária, se não tivéssemos lambir uma colher ou um garfo, ou uma faca, maravilha. Seguindo então, vamos, seguindo então, com, com o queijo. Agora vejamos, uma rodelinha, duas, está, não precisamos disto tudo, por isso quero dizer tudo, podemos cortar o queijo, ok, três rodelas, muito mole, parte-se logo, uma, duas, três, quatro, acho que sim, isto chega, ok, algumas fatias de queijo, nada mal, prontíssimo, vamos então passar ao febrinho, de perua, perua, quer dizer, humm, aqui o queijinho para absorver esta umidade toda, que vai sair aqui do febre, uma, duas, três, quatro, cinco, bom pessoal, esta é a nossa proteína, por isso eu vou pôr mais algumas, quero bastante proteína nesta Santos, é o meu juntar, está bem, por isso, vamos exagerar aqui na proteínazinha e agora alface, vamos pôr umas colinhas de alface por cima, tem de ser previamente lavada, apesar de esta, aparentemente, já ter sido lavada, humm, não vou confiar muito em quem lavou, não posso, não podemos, porque sabe-se lá o que é que as pessoas tiveram a pensar nisso dia, fazemos isso dia, enquanto a preparação tiveram a longa vida para levar uma salada, não é, muito importante, muito importante levar a salada bem lavada, pois é isso, umas filhinhas de alface já lavadas, muito bem, vamos cortar só aqui os talzinhos, não é preciso, está feito, começamos aqui a pôr por cima então da Santos estas verduras, vamos dar aquele sabor crocante, aquele estilo disso, bem e a salada, como já traz alguma unidade, humm, não vale a pena pôr mais que mate porque isto depois vai ficar tudo, tudo encepado em água e em líquido e não é isso que eu quero na minha Santos, está quase perfeita, quase, 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 quase perfeita, pomos assim a outra por cima, puma, toma lá que já, que já, que já, quase, praticamente pronta, quase, quase, quase pronta, só tirar aqui uma destas migalhas, só fica a faltar então o tão esperado, fome de benefício, é sempre uma festa primeiro. Meus amigos, está preparado, o manjar está servido, vamos mortar, pode ser, vamos lá, só resta cortar aqui, assando o pomeiro, porque não há bom que a conseguir isto tudo e vamos a isso. Ora, vamos lá então, segurá-la bem, muito só corta, bom proveito, humm, novamente, suculenta, uma maravilha, para acompanhar isto, pode rejar uma sopinha, uma sopinha levezinha, fininha, fica um espetáculo, para beber, beber como quiserem água, eu principalmente bebo água, mas se preferirem sumos, que sejam sumo de fruta, humm, e que tenham muitas calorias para não estragar aqui a linha, está bem, pessoal? Mais um episódio, isso passou, cá está, humm, se o gostar de ser um comigo, assabos, fazem-lhe um grande like, morrem na subscrição, se ainda não é subscrito, dá-me as duas ideias que gostávamos de ver aqui na cozinha do Capitão, que tentaremos fazer aqui e, assabos, se ainda não carregas no sininho, carrega, é que nada a espera. A gente vê-se no próximo vídeo, e invitam-se, sempre a grande, como eu, tento sempre divertir-me a grande fazer estes vídeos para vocês e para vocês mesmo, por isso, vá pessoal, diverta-a grande. Tchau. Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto